Música Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no Youtube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, lindou boas-vindas e claro, gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria e hoje dando continuidade a nossa série Amadurecendo para a Vida, nós vamos falar um pouquinho de uma reflexão com o Bert Hedger e essa reflexão é muito profunda, então vamos passo a passo tentar entender, tentar incluir no nosso padrão de percepção no nosso conhecimento, no nosso cotidiano e quem sabe transformar um pouquinho de nós aqui dentro para as coisas aqui fora funcionarem melhor Então vamos lá, hoje nós vamos falar essa frase A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé Então vamos lá, falar sobre esse tema realmente é profundo A vida nos assusta, ou seja, nos traz alguns medos, nos traz incertezas E o ser humano tem uma dificuldade em lidar com incerteza com coisas que não são certas, não são claras, não te traz segurança Então tudo que deixa eu inseguro me assusta, tudo que é incerto me assusta Eu até me lembro uma vez, até uma história um pouco engraçada que eu estava na beira da praia no hotel, na beira da piscina no hotel e cheguei, claro, quando você tem os seus 40, 45 anos, tua estrutura para você entrar numa piscina já é diferente Então eu cheguei perto da piscina, a primeira coisa que eu vi, o ambiente está muito vento, está muito sol Cheguei pertinho dela, era mais ou menos 9 horas da manhã coloquei o dedo do pé na água Ah, o dedo do pé é como se fosse um termômetro Já medi lá a temperatura, estava baixa Estava muito baixa Aí eu falei assim, bom, estava com cautela Então fiz um ritual, ritual de entrada na piscina Preciso fazer um vídeo de YouTube só para mostrar como que é esse ritual Então o ritual é, você encosta o dedo do pé na água Deixa a toalha perto da beira Quando você sair vai estar frio Vê o vento, já se posiciona a favor do vento, não contra ele Entra na água, o pezinho vai entrando Só pontinha, se certifica da temperatura Volta, pega a água, passa nos pulsos Eu não faço a mínima ideia se isso é algo supersticioso Se funciona para alguma coisa, se não funciona para nada Mas seguindo o padrão de toda a humanidade Vai lá, pega a água, joga no pulso, joga no outro Joga lentamente aqui no pescoço, na nuca O que já é, já te mostra a temperatura baixíssima da água Aí você coloca o pé na água E vai entrando aos poucos, pouquinho E não faz muito movimento na água Porque se você fizer muito movimento na água o negócio piora Você vai entrando, quando a água estava no joelho Chegou um rapaz, acho que o rapaz tinha uns 18 anos 15, 18 anos Ele jogou a toalha em qualquer canto Saiu correndo e deu um pulo, um mergulho na piscina Mas tem aquele mergulho que levantou metade da água para cima Eu saí de lá desconfortado Saí e falei, meu Deus do céu, não vou entrar mais não Por quê? Falei, como pode uma pessoa dessa Se jogar Não sabe a temperatura, não sabe nada E eu acreditando que na minha sabedoria Todo esse ritual era necessário para isso Aí eu fui para o meu quarto Vou tomar um banho de chuveiro Quando eu cheguei no quarto, comecei a refletir Será que eu era, sou tão sábio assim? Será que, às vezes, nós não precisamos nos entregar algumas experiências? Será que a gente precisa saltar, muitas vezes? Que nem sempre as coisas estão no nosso controle Que nem sempre as coisas são do jeito que nós imaginamos Que o certo nem sempre está tão presente Que, às vezes, temos insegurança, sim E é necessário dar esse passo profundo Eu não digo que você tem que saltar de uma montanha sem paraquedas Mas eu digo que você tem que saltar Você tem que enfrentar alguns medos E Berti fala sobre isso, né? A vida vai assustar Porque nós nos assustamos Então, até um ponto em que você começa a se enfrentar Por exemplo, vou te perguntar Quais os medos que você passa hoje? Que medo que você tem? É o medo de ficar sozinha Às vezes, você está aceitando situações com medo da solidão Você tem medo de perder o seu emprego Se você tem medo de ir para um emprego melhor Você tem medo, por exemplo, de começar um negócio novo Você tem medo de chegar para alguém e falar assim Olha, eu gosto de você Quais são os seus medos? Então, desbrave-se A vida vai ficar te assustando Até o momento que você reconquiste algo aqui interno dentro de você A coragem Precisamos despertar essa coragem dentro de nós E essa coragem promove Como Berti Ellinger diz A nossa fé Para que eu recupere a minha confiança na vida A vida tem um fluxo A vida tem um caminho É o seu caminho Se você se alia ao seu caminho Aí você segue Se você cria restrição Se você cria rigidez Resistência à palavra Aí você cria medos Inflexibilidade Perde a fé E como nós falamos anteriormente A fé é um tripé Ela não está sozinha Você tem que confiar em Deus Na sua vida Na vida No universo E em você Então, a partir do momento que você estabelece Esse conjunto de fé Nesse tripé tão importante A coragem desperta E você pode viver Acreditando na vida Não se assustando com ela Então A vida muitas vezes nos proporciona alguns sustos Para que a gente Trabalhe A nossa coragem Para que a gente Se Distancie Dos nossos medos Para que a gente crie Fé Força O nosso poder interno Nossa intuição refinada Isso é fundamental Segue a dica de hoje Se você Hoje Vê a vida Como se fosse algo Extremamente Periculoso Perigoso Ameaçador Que lhe traz inseguranças Incertezas Impermanências Aceite tudo isso A vida Não nos dá Nenhuma segurança Pare para perceber Pare Segundo Reflita O que a vida Seguramente vai te dar A única certeza Que nós temos Da nossa jornada É do fim O último instante A morte O restante É uma aventura E é uma aventura Que precisa ser vivida Integralmente Com força Com fé E com coragem Dica do Bert Hellinger A vida vai te assustar Cada vez Mais Para você trabalhar Se afastar do medo Criar coragem E claro Muita fé Forte abraço Encontro você Uma outra reflexão Da nossa série Amadurecendo Para a vida Tão importante Para você vencer Os seus desafios Para você amadurecer Para você crescer Como gente Um abraço Encontro você No próximo vídeo Até lá Música 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 Música